Olá, minhas calicinhas da internet, meu nome é Mary Lindine e hoje eu vou conversar um pouco sobre a atitude machista que o Neymar teve em relação a uma declaração aí da ex-BBB Fly. Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, né, em box de informação, vários links sendo que um deles aí é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande maior da sua vida. Recentemente a Fly, que é ex-participante do BBB em uma live com o Matheus Mazafera, acabou falando que teve uma ficadinha rápida aí com o Neymar, uma coisa meio que aleatória aí. O Neymar, por sua vez, foi num post aí de um Instagram de fofoca e deu uma debochada, né, e escreveu assim, rindo para não chorar. Fato é que ele não precisava falar que ficou, que não ficou com ela. O papelão é devido ao fato dele ter debochado da situação, né, dele ter ido lá e ter escrito rindo para não chorar, né. Não foi homem o suficiente para assumir, porque se ficou, qual é o problema, né. Pelo menos poderia ter ficado calado, que já teria sido um grande poeta. Essa, na realidade, é uma atitude muito deplorável, né, e tem muitos caras que fazem isso. Que ficam com uma mina e depois desmentem, negam, né, por inúmeros motivos, né. Às vezes a mina não é na visão dele, né, tão bonita assim. Ou é uma mina da qual, na visão dele, né, ele tem vergonha. Enfim, gente, acho ridículo. Acho que se você fez alguma coisa, o mínimo que você tem que fazer é, já que, ok, você tem o direito de não falar nada. Se ficou, se não ficou, é a sua vida. Mas o que você não pode fazer é ficar desdenhando, falando mal da mina, sabe, ridicularizando. Isso é inaceitável. Inclusive, essa história foi confirmada pelo ex-marido da Fly, que afirmou que apagou o histórico das mensagens, apagou o número do Neymar. Ou seja, pra que que ela iria mentir também? Eu acredito na Fly, acho o Neymar um moleque, essa que é verdade, porque, na minha opinião, esse tipo de atitude corresponde à atitude de um moleque. Você tem que ser homem pra assumir aquilo que você faz, né, pra honrar as suas causas. Se você sai por aí pegando meninas e depois simplesmente negando, ou debochando, desdenhando, menino, moleque, sabe. E ele já comprovou, já tem um histórico de meninice, de molecagem por aí. Então é um cara que acha que pode pegar a mulher que ele quiser e pode fazer e acontecer e falar o que for das meninas, sabe. Não é bem por aí, né. A gente tá aqui observando tudo e a gente precisa ter atitudes mais responsáveis, mais adultas, né. Assumir de fato o que a gente faz, né. Não tem vergonha nenhuma, imagina ele ter ficado com a Fly. Qual o problema dele falar, né, que ficou? Não vejo nenhum. Pelo menos então ficar calado, né, não falar nada. Mas não sair por aí, é, debochando da menina. Ridículo, achei ridículo, ridículo, ridículo. Não tem nem outra palavra. E você de casa, o que você acha desse tipo de molecagem? Me deixe aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.